Com água suficiente para abastecer Santa Cruz do Sul por mais 30 dias, o reservatório do Lago Dourado exibe o reflexo de uma severa estiagem que castiga o Rio Grande do Sul desde o mês de novembro do ano passado. Ações emergenciais da Corsã com a intenção de aumentar o volume de água no reservatório são apenas medidas para evitar que este volume, que está um pouco acima de um terço da capacidade de água do reservatório, baixe ainda mais rápido. A principal recomendação à população é que o consumo continue sendo consciente. Com uma autorização especial da Corsã, a equipe do Portal Gás percorreu os seis quilômetros que fazem margem ao Lago Dourado. Neste trajeto, que muitos não conseguem acompanhar, o que se percebe é a falta de água, o baixo nível que o reservatório se encontra e a poluição. Em vários trechos, há presença de garrafas plásticas, lata, pneus e restos de árvores e troncos que acabaram entrando no leito do Lago Dourado. De acordo com a Corsã, a poluição encontrada nas áreas secas do Lago Dourado é fruto da ação de visitantes do lago no período em que o reservatório ainda estava aberto, há mais de um ano. A pesca irregular e a prática de trilhas no local são explicações para justificar a presença de garrafas PET, pneus e lata nas margens do reservatório.